Música Esta é a loja que mais vende veículos em Santa Catarina Eu tô falando do Adelmo Veículos que tem pra você as melhores ofertas Quero um seminovo de qualidade com procedência garantida Então vem pra Adelmo Veículos porque aqui as ofertas estão incríveis Olha só a variedade de estoque no pátio, a sua disposição Aqui tem o melhor preço, a melhor negociação e o carro que você procura Bom dia Junior Bom dia Fábio, isso mesmo Bom dia pra você que tá em casa Vem pra Adelmo Veículos, preparamos as melhores ofertas pra vocês Taxa 100%, financiamos sem entrada Parcelamento em 12 vezes no cartão Isso mesmo, vem pra cá Vem pra Adelmo Veículos, olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui no Adelmo Veículos, este Ford Fiesta 1.0 Ele é completo, este é o 2013, preço dele de mercado Dira de 23,900 a 25 mil Aqui no Adelmo Veículos, tá por 21,900 Eu disse, 21,900 Gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela Este WhatsApp e entre em contato agora Nesta manhã com a equipe de vendas do Adelmo Veículos Agora olha só, esta Chevrolet Montana LS Esta é uma 1.4 2015 por 29,900 Eu disse, só 29,900 e o melhor O Adelmo Veículos envia para você o veículo Para qualquer parte de Santa Catarina Esteja você onde estiver Adelmo Veículos, manda para você o veículo Pode ter certeza, aqui vale a pena Mais uma super oferta Figa de palho, este é 1.4, é um completão 2014 Olha só que espetáculo Bem calçado de pneus por 29,900 Apenas 29,900 Agora você que procura um Renault Logan Olha só esta super oferta Motor 1.0 ele é completo É o carro para a família O ano dele é 2011 Este é muito top Vale a pena você mandar mensagem agora Por 20,900 Apenas 20,900 Agora olha só esta ideia Figa de ideia Esta é uma 2008 completa É uma ELX motor 1.4 por 19,900 Apenas 19,900 Quer fazer uma contra proposta? Então manda mensagem agora Neste momento Você de qualquer parte de Santa Catarina Manda uma mensagem agora para este WhatsApp Que está na sua tela Porque neste momento Você vai conversar com a equipe de vendas Do Adelmo Veículos Eles são fáceis de negociar Aqui você pode ter certeza A sua proposta A sua contra proposta Vai ser muito bem avariada E você vai fechar negócio Mais uma super oferta Hyundai 30 Este é um 2.0 completo 2011 por 29,900 Apenas 29,900 Agora você que procura um Sandero Renault Sandero Expression Este é um ponto 6 É um 2012 Preço dele de mercado De 25,900 A 27,900 É o preço dele de mercado Aqui no Adelmo Veículos Porque vende muito mais Ele tem o menor preço Só 23,900 Eu disse 23,900 Não quero meter a mão no bolso Quero financiar 100% Então manda mensagem agora Para este telefone Que está na sua tela Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Esta máquina Chevrolet Cruze É um NT 1.8 2012 Ele é completão Por 43,900 Só 43,900 E além destas ofertas Júnior Aqui no pátio da loja Tem muito mais Isso mesmo Além destas ofertas Que preparamos para vocês Que estão em casa Nós temos um estoque Com mais de 50 carros Então vem para cá Garanto que um vai agradar vocês Pode me chamar agora No WhatsApp Que está na tela Eu respondo na hora Eu mesmo Pessoalmente Muito bem Quer as melhores ofertas? Então vem para cá Adelmo Veículos Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Vezes Música 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 Legenda Adriana Zanotto